E agora com novos cortes, vamos falar da alcatra, essa carne que está sempre acompanhando dentro do churrasco também, né? Fala sobre esses cortes. Então, aqui vamos começar um pouquinho sobre a anatomia bovina, né? De onde se encontra cada corte desse. Temos aqui uma parte do traseiro do boi, do bovino, e o músculo longíssimo. Esse músculo, ele começa na parte traseira e vai até o pescoço, até a base do pescoço do animal. Essa peça aqui, essa peça é a alcatra, tradicional alcatra. E dela, nós fazemos uma secção separando o contrafilé. E dessa peça de alcatra, nós temos outros cortes. Nós temos aqui três cortes. E vamos para os cortes aqui com o Lúcio Ávila. Vou demonstrar para vocês como faz a secção, a separação desses cortes. É importante, na limpeza da carne, tirar todo o excesso de nervura, que é tecido colágeno, e o contato com o calor, ele enrijece. E deixa o churrasco com sensação de carne dura. Então, a gente faz uma limpeza, uma toalete, para tirar essas partes que não são interessantes para o nosso churrasco, para o nosso bom churrasco. Agora aqui, nessa peça de alcatra, nós tiramos a maminha. Temos agora, de um lado, a picanha. E o miolo da alcatra. Esses são os três cortes tradicionais. Exatamente, são os três cortes tradicionais da alcatra. Agora vamos proceder com a alcatra. Isso é uma peça inteira já da alcatra, né? É, essa é a chamada, o miolo da alcatra. Esse é o miolo da alcatra, é um corte muito saboroso, muito apreciado nos churrascos, assim como a picanha. E tem uma vantagem em relação à picanha, que ela tem menos gordura. A teoria de gordura dela é menos, né? É menor. Aqui nós temos também uma outra separação, uma outra divisão. Todo esse conjunto é o miolo da alcatra, mas nós podemos tirar um proveito melhor dessa carne, fazendo essa divisão aqui, na mesma peça de carne. Por quê? Porque aqui nós temos um corte especial, que chama-se baby beef. É uma região do boi que tem pouco movimento, pouca contração, né? O baby beef é macio também, né, Lúcio? É um músculo que o boi pouco utiliza na sua movimentação, então ele é muito macio e é semelhante a um formato de filé mignon. Interessante. A gente pode fazer cortes nesse sentido e colocar na grelha como medalhões. Música Música